Olá galera do canal Minuto do Rodeio Estou aqui em Colorado Com Elias Alves de Almeida Conhecido Negri Elias Um grande amigo, ex-competidor Obrigado por receber aqui na sua casa O que é isso? Prazer é meu, fico grato Você está aqui com nós E aqui hoje tem história Aqui tem história, aqui é um cara que tem uma personalidade Que eu gosto muito, uma personalidade firme, simples e honesta Elias Como é que começou o seu gosto? Como é que veio na sua cabeça O Rodeio, como é que apareceu o Rodeio na sua vida? Rodeio na minha vida? Eu acho que eu nasci com esse espírito dentro de mim Porque quando eu vim falar do Rodeio Eu ouvi falar Na época de fazenda eu já queria montar Isso é uma coisa que eu acho que nasceu dentro da gente mesmo Não é uma coisa que cria Nasceu dentro mesmo E que você viu quem montar? Tinha alguém próximo? Algum parente? Algum amigo? Não Ninguém eu vi montar, o primeiro peão que eu vi montar Um outro que eu apaixonei foi João Monteiro Campos, Cachoeiro Bora em Três da Rua A família Cachoeiro, João Monteiro, o final do Mauro Monteiro Que está cedo, toda essa família que eu esperia montar em mim E como é que você começou a montar mais ou menos, que ano mais ou menos? Ah, se eu falar a verdade, se é assim, o ano certinho eu não lembro não Mais ou menos, mais ou menos Foi em 88, por aí, 87 Gente, peço atenção, você que é da geração nova, do WhatsApp, das transmissões, dos treinos, dos bolões Como é que treinava em 88, ou não tinha treino? Tinha, tinha treino, talvez amarrava assim, muito, muito no pau Falando, vamos montar num boi ali, vamos, deitado Atrás da porteira? Atrás da porteira Ou talvez no passo mesmo, laçava, falava, talvez você estava em 3, 4 ali, o copo Pegava, laçava, laçava, montava esse boi e vai Então laçava a cabeça, os pés lá, deitado E você, entendeu o corpo do cupim? Entendeu como é que é? Ou meia corda, passava entre a paleta e o subaco E ali mesmo, caiu, talvez amarrava num pau também Entendeu? Então era um treino mais que tinha, né? As pessoas nem sabem que eu montei, muita gente não sabe que eu montei Cara, e eu vivi tudo isso Montar com esse poro, você achando que o boi ia rodar? É Nunca rodou, né? E era no cabo de cabreço, né? Cabo de cabreço só Luva, lixeiro, né? Quando tinha, né? Quando tinha, lixeiro cortaram os dedos, né? Lixeiro mesmo, essa grossona Essa grossona aqui, nem tem ela hoje mais Tem não, nem na construção não tem mais na área, você viu, de tão grossa que é Tão grossa que é ali, mal feita, né? Não, aquela grossura ali, como é que você acha que seja Era feita, acho que era feita da rapa, do resto, do que sobrava Do grosso ainda, do mais ruim que tivesse, era aquela luva, né? E onde foi a sua primeira oportunidade de rodeio? Rodeio, rodeio mesmo? Não, ali eu morava na fazenda, depois tinha ali em Jaguapital, seu Milton Stringlini Aquele dele com tropeiro muito antigo também, sabe? Muito conhecido Muito conhecido E tal, e eu fui fazer um curso de Dama Cavallo lá, acho que foi em 87 com o Maurício Uhum Aí, aí tava tendo uns treinos lá, tal, tal, já tinha uns boizinhos fazendo, ele gostava Aí eu fui fazer o curso, já comecei a treinar ali, ficando por ali mesmo Foi, foi, foi parecendo dia a dia Então você, ele tinha companhia de rodeio? Ele tinha, tinha Tinha Você acompanhou isso? Não, ou foi sozinho mesmo? Não, sozinho mesmo Sozinho mesmo É A companhia assim de rodeio que eu vivi mesmo, que eu acompanhei, foi o Silvio Meneguero, né? Uhum Na época, foi assim Porque antigamente tinha muito de acompanhar uma companhia, né? Tinha, tinha Não era muito peão largado Eu lembro ainda que eu tinha, depois assim, no rodeio maior que eu tinha, eu tinha assim Fora os rodeios pequenos, né? Uhum Acho que o rodeio já maior foi Lobato, que eu tinha ganhado o quarto Aí eu fui em São João do Caioá, ganhei o quinto Aí eu fui na Esperança, aquele campeão Aí eu fui lá em Mundo Novo Primeiro campeão foi na Esperança? Foi Campeão assim do rodeio, não foi lá Foi até na companhia do Dijangão Uhum Milton Barbosa, assim, Thiago O Dijangão O Dijangão É, o Milton O Milton O Milton Hoje eu fico olhando hoje Muitas coisas que no rodeio hoje, que a pessoa fala, o Dijangão já Falava lá atrás Já falava lá atrás, entendeu? É a mesma coisa outro cara assim Eu fico olhando hoje, entendeu? Uhum Ó Tanto tempo assim, vamos pôr juiz mesmo Pranil, esses tempos Dijangão já usava isso aí, ó O primeiro cara que eu vi Usando bandeira Ele já usava isso lá atrás Lá em 80 e pouco Lá em 80 e pouco Lá em 80 e pouco, entendeu? Ó Em 80, nesse 80 e Larai Esse negócio de um só na corda E o Silvio Meneghel já falava isso aqui Já pegava isso aqui Já mostrou pra mim Entendeu? Acho que ele tem até livre isso aí Uma hora se tiver oportunidade Entendeu? Ele tá lá em Rio Preto hoje Na vida toninha Entendeu? Sedém Corrê do Sedém Entendeu? Ó, só pra você entender O que o Elias tá falando A gente procura Eu tô buscando muito De buscar as pessoas do passado Pra gente conhecer um pouco a origem Do nosso esporte aqui no Rodeio Dos personagens E as dificuldades daquela época O que ele tá falando É que antigamente Pra apertar a corda De um competidor Podia ser dois Três, quatro Cinco O tanto que Né? Até um Como dizer assim Uma estupidez Contra um animal Muita gente se beneficiou disso Então o que ele tá dizendo Que hoje, né? A regra é só um Então tinha alguém Que lá em 80 Isso aí que eu quero dizer Pra você Que nem a cabeça do Django Vou expor Porque ele já Essas coisas Depois que eu rodei Um tempo assim Que passou sem nada disso Mas ele já era Ele já era um cara Entendeu? Como é que é? Tudo do jeito dele Mas ele já tem essa tática É a mesma coisa do Maneghelo Você entendeu como é que é? Ele Ele Sedem E o Roseta Espora Desde essa época Ele foi um cara Nessa época Até os meninos ali Que eram mais velhos Nessa época Da região Ali de Altaíra Suilana Da neufamia Do Bento Do Lazo Geraldo Chacinta Aquele povo Ele que tirou aquele povo Do rodê Aquele povo Não tava até no Tião Tinha boi naquela época Tuflão Garotinho Tuflão 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 já quer dizer que já vai no rumo, mas tinha muito lugar que era montada a estrutura e a gente não sabia onde ia ficar, você entendeu? Tinha que estar rodando com isso aí, tem hora que você andava até 10 quilômetros dentro da cidade quando estamos na cidade, você ia para um lado, não é lá não, não é aqui não provavelmente não é aqui não, é para o outro lado, você ia lá aí depois ia atrás de muitas presidentes de festa que não tinha nome, não tinha conhecimento também você não sabia quem estava mexendo com aquilo, você tinha que ir atrás então era muito custoso, isso aí era difícil, entendeu? e muitas vezes você ia sem inscrição confirmada não, isso aí, de lá atrás ninguém tinha inscrição era chegar lá e o cara não sabia se ia montar ou não se ia montar ou não, você entendeu? não ia no senhor não você entendeu? tinha muito senhor não mas também tinha menos competidor, não é igual hoje então tipo assim, quem saia daqui por exemplo, não sei se chegou aí para ir lá em Campos Gerais ou em Divinópolis, se saiu daqui para ir até lá, era pião mesmo não, era pião, é que eu falo, montar, é que eu sempre falo isso aí montar, todo mundo monta, até você for montar hoje, você não monta, monta agora montar, você ser um pião é diferente, você entendeu como é que é? você pegar um carro aqui, hoje, digamos um carro mesmo digamos um carro mesmo, você pegar um carro aqui, você vai no Cuiabá você vai lá, você desceu lá, você caiu dali, você vai para... entendeu? é que eu quero ver, entendeu? aí você está pronto ali para combater, para ir para a guerra você acredita que tem pião hoje, não vou falar aqui foi que uma vez você falou assim, tem um rodente de uma moto lá perto de Campinas ah, não vou não, é muito longe é, não, e tem muito pião hoje de cavaleiro, assim que você sabe que ele é cavaleiro e não vai mas é regional, né? mas é regional, na região e naquela época tinha que ir, né? é o que eu quero ver, você pegar um busão aqui e falar não, descer lá em tal lugar tem Cuiabá sem um cartão? de banco? sem um telefone? sem nada você entendeu? lá no busão aí epa rapaz e eu vivi agora como comentarista também fui para Belo Horizonte quando eu montei, fui comentar um rodeio em... fui para Cuiabá, fui para Rondonópolis montar de busão, rapaz não, esses busão hoje aqui ainda é bom, gente você quer ver os busão lá do norte que nem que pava porco dentro, galinha, mudança ar era bicho, ar era janela, né? entendeu? lá no norte, lá embaixo que eu quero ver esse ladão de boiadeirona de chão mesmo coerão, terra entrando dentro sempre com o mesmo bolado você entendeu como é? chapéu com o boião do setor não, primeiro você paga um chapéu na cabeça tem que ficar boiando hoje tem as redes sociais mostra tudo, todo mundo entendeu? mas você falava que era peão mas a gente falava o que que é peão? rapaz, quantas vezes ó, quando eu fui para Quatro Mar comprei aqui de Colorado estava indo também, de carro e eu fui de ônibus eu acabei demorando para comprar passagem de avião quer dizer, hoje não é de avião não sei porquê e mudou aí eu não deixei para a última hora acabou ficando caro e eu fui de ônibus e pra você ver eu com o Pepe conversando no WhatsApp eu falei não, eu estou chegando em Cuiabá eu te espero em tal lugar aham eu decido ônibus peguei um táxi eu falei, vai até tal lugar naquela época que jeito eu fiz isso? olha pra você ver como é que é então é o aprendizado que acontece essa dureza aí ó se eu andei no avião foi por causa dessa dureza você entendeu? exatamente se eu andei no avião hoje foi por causa dessa dureza se eu conheci outro país foi por causa dessa dureza você entendeu? dessa dificuldade então de repente eu não tinha nem conhecido você entendeu como é que é? e a dificuldade é difícil homem né? muito muito a gente estava conversando isso antes nossa senhora tanto que era rapaz era olha quantas vezes você parava no posto você não tinha o povo de si para almoçar você não sabia que era um almoço você não podia comer, você tinha que parar ali tomar aquele cafezinho quando era de graça você entendeu como é que é? você ia comer com o que? que dinheiro você ia comer? isso era a conta da viagem mesmo entendeu? de vez em quando eu passei aqui no Colorado quantas vezes eu passava aqui talvez eu ia aos comedores não é de ônibus comedores talvez o Paulinho daqui também Paulinho boiadeiro passava e nós levávamos a turma entendeu? a farofa vai comer para a estrada 3, 4 dias porque não tinha entendeu? vamos levar vamos levar então você pega real aqui para comer hoje não hoje todo mundo come para no restaurante os tempos mudou melhorou 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 mesmo quando você perguntar como é que foi jogar bola na era do Pelé era tudo bem diferente a bola era quase um coco para chutar hoje as coisas o que aconteceu assim hoje facilitou né com força entendeu como é que é? um peão hoje você pode ver os peões sabem fazer uma ligeira num boi entendeu? hoje o peão não quer mais empurrar nem um boi para o outro mas não é a peão usada da geração entendeu? é mais da cidade né pouca gente do circo esse tempo eu brinquei mal bandeja gente que está tendo na América eu falei bandeja nós deu muita risada hein eu ia conversando no telefone eu falei bandeja daqui um tempo você vai ouvir para você ver assim nesse zodei aberto nesse zodei mais pesado tem hoje equipe de embretamento tem tudo mas nesse zodei mais assim aberto como tem na América mesmo entendeu? como aqui você vai escutar uma pessoa eu vou lá vim embora mas por que? se ele não está no boi não tem ninguém vai empretar você entendeu? tem que ser o peão não só ele não está no boi está ali e pular lá dentro entendeu? tem que saber dar porteira tem que saber dar um sedente tem que saber tem que saber eu acho que o rodeio não pode parar parar o seguinte assim qualquer coisa para hoje entendeu? porque parou ali e não tem um porteiro machucou ali não tem que ter um peão ele vai ali mesmo não dá porteira não salvar a vida um peão pular lá dentro ele não é aquele mas ele tem que fazer a vez do outro não é? você entendeu como é que é? mas hoje não está tendo mais ninguém quer fazer essa vez o peão zara está preguiçosa está lenta tinha uma época que nós tínhamos que correr para empretar o boi senão não não está ali não você tem que empretar você tem que ajudar passar um sedente mas hoje em dia para você ver ninguém hoje já é na horde o cara sabe a hora que vai montar você entendeu? naquela época você ficava o rodeio inteiro com a corda na mão ali esperando quantas vezes você ficava na boca do bala e você falava agora? não é agora velho o trem entrava ali tudo para trás de roda porque não tinha esses breis de espera era 4 ou 5 curral se tivesse isso tudo entendeu? mas era tudo em um pelotão só e tinha 2 ou 3 breis olha o trem olha o trem chegava ali ia na boca aqui você com a corda na mão e com a luva também já e com a carta de couro também tinha muito tempo então quem empretava ali já era a corda entendeu? não tinha o estandil de preto então se o cara ligeiro ali você tinha que estar mais raro para trás já a carta de couro a espora já apertada tinha um negócio você tinha que estar pronto com a luva na mão você entendeu como é que é? você pode dar uma para você ver você tirar umas filmagens você vê o cara na final ali para tirar sorteio com a luva na mão é pronto pronto porque não dava tempo hoje porque ele sabe a ordem não é a hora que ele vai montar e tinha a questão da nota também que tinha uma época que a nota era secreta como era isso aí? não foi muito tempo nota secreta não zodei grande nem pensava que estava montando no outro dia que estava cortado faz horas rapaz não não estou não estou falando nada mas teve ali pode perguntar para os antigos esquece tanta gente do nome apenas estava dando risada acho que as vezes foi Jares Fernandope tinha uns que não estava ajuizado nem estava vendo não estava lá em cima tomando cerveja comendo minuinho mortandadinho falava um nome que eles mais conheciam via lá e tal dava nota dava nota então muitas vezes você pensava que estava montando no outro dia aqui você não estava montando você entendeu? você não estava montando você não estava nem nem na hora então hoje você sabe o horário de você montar você sabe já quem ganhou quem não ganhou antes né? primeiro você não sabia na hora ali acabou já sabe na hora ali primeiro você tinha que esperar chamava ali quinto pro primeiro ali você ficava naquela agonia o cara suava esperando se ele ia montar não ia você entendeu? se ele tinha ganhado não tinha na verdade achava que ganhava campeão mas não ganhava quando quando acho que pra quem não sabe mas muita gente já sabe isso a primeira cobertura esportiva que fiz foi aqui em Colorado no final do seu Dionísio foi só daí sempre ali perto né aí um dia eu estava ali lá embaixo e eu e o Marcelo o computador que na época fazia assessoria também o sorteio aqui de Colorado o que fazia ali e eu ia somando ali e ele falava rapaz antigamente aqui acabava o rodeio a gente ia lá pro escritório pra somar na caneta na mão pra depois descer dar o resultado eu não sabia então o campeão naquela época a expectativa era muito maior nossa senhora o cara mandava a gente suava esperando né ia do quinto pro primeiro você falava mas agora será que é eu? será que não é? então o cara não sabia se era campeão se era quinto ou se não era nada? não sabia não sabia então por isso que a expectativa era grande entendeu? hoje não hoje o resultado é automático né o cara já sabe quanta nota ele precisa pra você campeão já sabe antes já sabe tudo já sai no telão entendeu? já sabe o cara já vai embora sabendo não de primeiro não o cara suava o cara falava meu Deus o cara agoniava não sabia como é que você não sabia que que ia ser? como é que lugar que ia te chamar? você entendeu? você montou de que época até que época? começou em 88 quando você parou? rapaz eu não lembro também não nunca fiz muita conta não conta de nada nunca fiz muita bepa petauana assim mais ou menos quanto tempo você não monta? mais ou menos rapaz pra que idade hoje? eu estou com 52 o último boi que eu montei foi ali no no Penope no Penope foi no gado de ouro do Betão Fili nem rosquei nele tacou na ferragem pisou em mim mas galo de ouro é o nome da companhia dele não mas tinha um touro também que chamava galo de ouro é verdade eu montei muito nos bois de Betão eu cerrei minha carreira montando nos bois de Betão foi ali também? é no Betão Fili que eu sou imprudente ali e tal nos bois dele acho que tem não tinha um boizinho preto também chamava solitário que era muito puladão um boizinho um boi um boi aliás eu preciso falar pela entrevista com ele porque tem muita história também nossa o Betão é gente boa sertanejo sempre eu vi até a filha dele passando por aqui também gostando com ela agora ele virou o nome de Deus agora se converteu virou, virou o Betão é gente boa porque era engraçado estar com ele também ele gostava da festa ele era sertanejão ele gostava da madrugada Betão é a hora da madrugada não tinha olha gente vocês recebem aqui ó uma quinta-feira estou indo pra Douradina o dia dessa gravação aqui cheguei aqui no Elias onze e meia churrasqueira estava acesa cerveja no freezer que eu não bebi que eu vou viajar mas o Betão era isso né não era não era não não dá para comer essas coisas de beber não tem hora não é remédio né mas o horário é remédio é remédio você gosta né Guilherme você entendeu não tem esse horário horário é para remédio hoje você não precisa sair mais hoje não hoje se você for o cara se você entrar aqui e tiver se você for num lugar você fazer por onde você ficar ali se você fazer por onde você ficar ali também né não adianta você chegar lá também você é um parasita o cara só está de montar, mas se você for um cara que você foi em um lugar que tem muito muito lugar aqui, perto mesmo, não precisa ir longe, entendeu? muito centro de treinamento que tem, se você for um cara ativo você ficar ali dentro mesmo, você querer aquilo ali, eu canso de falar você não precisa ligar para ninguém, você não precisa falar nada para ninguém, entendeu? eu falo para ele, tem um drone que fez, não é que nem antigamente se o cara estiver ranqueado no circuito, hoje ele não precisa ligar para ninguém, é só ele continuar indo você não estava ninguém, você não estava no passado, ninguém estava te vendo, não tinha ninguém filmando não tinha nada, você entendeu como é que é? Hoje não, hoje você está em uma arena ali hoje tem muitas arenas aqui, muitos centros de treinamento, tem muitos, se você for ali se você for um cara que você, se você querer ali mesmo, você ganha comida de graça você ganha tudo de graça ali, para você ficar ali, e depois um mesmo vai tirar você ali e não passa e fala, ai tá um moleque duro, cavaleiro, moleque ativo e tal, você entendeu? ele vai automático, você falou um negócio, se você falou um negócio, você concorda comigo o cara, ninguém tem que dar oportunidade para ele, vai ter oportunidade de alguém ver se ele tem que ser bom, onde ele está? se hoje ele está montando em bezerra, ele tem que ser o melhor montador de bezerra dos moleques no bolão tem que ser o melhor, e se ele estiver montando bem, alguém vai ver alguém vai ver, alguém vai ver muito mais fácil hoje que antigamente o que que eu estava conversando com o avô, que sempre ele é, eu costumo dizer o seguinte, ele é galinha de pintinho, entendeu? ele é galinha de pintinho aqui do Baraná se eu falo isso para ele, um negão terra boa sempre ele, ele, ele queira ou não queira, mas ele carrega assim sempre ele, ele briga para dar oportunidade para a molecada nova então na casa dele tem muito moleque novo e essa semana ele me falou, ele até postou para mim, ele falou o molecado está tomando uma cerveja aqui, nós estamos tomando uma cerveja aqui mas o molecado não rasga não ele falou para mim, o molecado não rasga não vai no motor de serra e eles pipoca vai na cavadeira e eles pipoca aí eu falei para os meninos, eu falei, não, surra ele eu falei, se ele levanta 5 horas, levanta 4 e meia eu falei, dá nele, eu falei para os moleques eu falei, não, vai deixar de ficar tropeando vocês até quando eu falei, não, mostra que vocês mas também é diferente, mostra, entendeu? mas então, já mostra que não vai você ainda não viu como é que é? é geração empacada eu costumo dizer, mas oportunidade o seu madrugado é um que deu oportunidade para muita gente e ele fala isso ele chama o moleque, quer na oportunidade, quer ficar na companhia, quer trabalhar e aí pede para ir buscar um negócio no sol o cara já não quer ir fazer uma seca, já não quer nada e essas coisas não é humilhação o cara está vendo que em cima do touro é isso aí, você vai ter que num pulo de prancha ou uma seca no sol de 40 graus, é a mesma coisa isso aí, isso aí é a mesma coisa você chegar e acontece o seguinte o cara que é ali, ele só quer o que? só quer montar, ele não quer tocar um boi ali vamos por lá, ele tem que nascer lá, entendeu? pô, como o boi não quer entrar ali, não custa nada você pegar uma corda ali, laçar um boi fala moçada, vamos arrastar aqui, vamos puxar esse boi aqui dentro, entendeu? é um centro de treinamento tanto você tem que treinar ele, como o animal então ele tem que sair dali, enquanto você age ali se for um cara bom, alguém vai levar ele ali você entendeu? uma vez nós fomos montar uns boi lá no Goiás você entendeu? lá no Goiás, lá em Crinópolis uns boi com o Paulo Emílio tinha uns boi que estavam com o Tião, um homem lá, esqueceu o nome desse homem aí chegou lá e tal, tal um monte de boi, foi eu, Milton Célio Rosa foi Zé Biquinho, povo lá de Nova Granada aqueles povos que queriam rumo lá careca, foi tudo esse peãozado tudo para lá, aí chegou lá até o Paulo estava junto também aí ficamos dois dias sentando uns boi lá de lá veio um menino entendeu? de lá o Ronan o Ronan não sei do que o menino, ele veio até para a fazenda mas o que aconteceu? ele foi um menino bom um boi, pulou a cerca, ele já correu lá junto e falou um moleque bom vou levar esse moleque embora para lá então as oportunidades aparecem também e a venda é montar, a venda é a sua disposição a sua disposição, entendeu? talvez você não é tão bom olhando um boi mas você mostrou o outro lado você foi lá, tocou um cavalo, tocou um boi o cara está vendo o rapaz o cara é um moleque bom rapaz o cara vai te defender você entendeu como é que é? ligeiro, não foi? entendeu? não foi com os pés no chão não, foi rápido já voltou, você pensou que ele estava indo ele já estava voltando, entendeu? então conta e o cara vai chegando lá, entendeu? você vai fazendo ela existir para você as portas vão abrindo, você entendeu como é que é? mas aí você fica o cara levanta lá cinco horas o cara quer levantar às oito você entendeu como é que é? então é complicado, né? essas coisas que fazem diferença então se o cara quer dizer aqui mesmo aqui mesmo o cara não sei longe não hoje, do tanto que está a internet do tanto que está a divulgação todo mundo vai querer o satanás está naquela arena ali, rapaz do céu entendeu? sem ninguém falar nada não precisa mais dele pregar nada para ninguém ele não precisa encher o saco de ninguém não precisa ligar para a comissão não precisa ligar para ninguém qualquer campeonato vai ele é automático vai engrenando ele entendeu? e um cara bom todo mundo quer todo mundo quer em qualquer lugar, você entendeu? nem que for para jogar a conversa fora para comer, você entendeu? qualquer coisa da pessoa eu vejo hoje hoje mudou muito, né Elisa? na época nossa igual você falou academia você vai assinar um gado subir uma seca passar um pasto um café um café um café já era isso o fico o dia inteiro montado num burro tomou um burro tomou um cavalo hoje mudou eu vejo hoje hoje partiu muito para o atleta então eu vejo a diferença tem uma molecada que nem por exemplo um menino que está liderando o rancho de primavera ele falou para mim que chegou o final do ano dois casos que eu gostava de ser aqui ele falou assim cara se eu parar para beber para descansar e para comer vai me atrapalhar na temporada ele disse que até dia de natal novo ele fez exercício e ele curiu o resultado com duas etapas ele é o líder você entendeu? fez por outro também João Ricardo Vieira você conhece? conheço também vem num ritmo ele vem para o Brasil ele não gosta de descansar ele vai num rodeio vai num outro faz bicicleta corre às vezes vai na academia chega no começo do ano agora ele não ficou não deu festou comeu, bebeu normal também não virou nenhum ali mas quando chegou em Nova York com um rodeio de 100 mil conto dólar ele estava voando no boi voando um pão ganhou ele estava preparado mas tipo assim aí vai a decisão do cara de ficar parado tomando tarefa no mal dos outros ou tentar fazer alguma coisa não nada Rogério eu costumo dizer nada é fácil falar tudo que você está falando aqui é fácil é mas fazer quero ver você fazer entendeu? falar não eu quero isso então hoje para o cara ser um peão ele tem que ser além se for além vai ser tudo na vida é assim mas o cara quer tudo é fácil tudo que é longe ela está difícil ah não só reclamando na vida murmurando né olha que Deus deu que dia bonito tão lindo desse né nós estamos aqui conversando agora nós vamos começar a reclamar vai reclamar de tudo nada está bom você entendeu? você vai ficar insatisfeito você chega no rodeio ah porque muita gente muito profissional mesmo costuma dizer ah mas não estava coisa nesse rodeio não sei o que rodeio não começa rodeio não sei o que não a gente está ali para trabalhar né a hora que ele começar e o rodeio é bom para muita gente né cara nossa o rodeio é bom o rodeio é gostoso entendeu entendeu vai indo assim você eu não enjoei do rodeio falar para você que enjoei não não cansei do rodeio assim mas assim talvez hoje eu trabalho jogando né é de vez em quando eu vou no rodeio mas assim assim eu notei assim que ele para a gente que viveu muito esse tempo ele acaba assim perdendo a graça você entendeu perdendo a graça onde eu te falei é gostoso ele é bom mas você viu ele tão adrenalinado tanta adrenalina dentro dele de outra maneira de outra maneira você entendeu que ele acaba assim depois você chega assim ele mudou ele correu tanto ele adiantou tanto você chega e fica parado assim você fica olhando assim sabe você fica analisando ele você vê que ele entendeu você começa para trás tal então a gente primeiro você conhecia um presidente de festa você entendeu como é que é que ele ia numa festa você conhecia o público numa festa mas ninguém conhece mais você entendeu como é que é e entrou outras coisas também show o público já se misturou já se... misturou misturou e o o povo do rodeio o público do rodeio nunca foi um público grande do rodeio lá para trás também tinha não mas só que era um rodeio assim familiar que você conhecia tanto essa peãozada de carneiro que andava os rebanhos que eu te falei que eu costumo dizer que é um rebanho entendeu um puxa a fila sempre vai uma laleira atrás entendeu é poucos que fica aí o janeiro eu estou te falando então o público tinha aquela amizade com o peão você pode olhar para você ver então eu acho que fugiu muito depois do show ficou distante né ficou distante eu acho que o público ficou mais amigo do show do que do peão então o peão ficou mais fã do cantor do que do peão do que do peão já teve aqui no Brasil teve uma época sim teve uma época você conheceu quanta gente eu conheci entendeu tantos amigos que eu fiz assim vamos falar um tempo a resete assim quando surgiu Adriano Moraes Fabrício Alves aquela época assim da televisão que o rodeio passava no Globo Esporte então aqui você criou um user você ia no rodeio você falou Adriano Moraes quero ver ele o José do Prato asa branca nossa nossa quanta gente não vem em Colorado em Colorado foi um rodeio assim praticamente o que eu vi para trás ele foi assim que revoluiu ele foi o José do Prato o público vem aqui para ver ele tem que ir lá ver o neguinho falar o tapa do negão que fala e tal você entendeu então aquela o carisma hoje não rodeia assim eu estou achando que está passando muito a tudo despercebido você entendeu hoje hoje eu acho que primeiro tinha o cartaz o povo queria ver a grade a grade do rodeio o que que era você entendeu se vinha o Paulo Anílio se vinha o Jorge dos Santos se vinha quem era o juiz quem era o locutor o tal peão está aí rapaz você ficou sabendo? o fulano está aí o cicrano está aí o cicrano está aí o fulano está aí o rapopo e quem está aí você ficou sabendo? o Sidney Maria o Armandinho o negão terra boa o Ricardo Rosseto o anjo Rosseto que seja o Mito Célio Rosa você entendeu como é que é? assim tantos entendeu o Valdirão aquele negão está aí também você entendeu como é que é? o Uripim então é muitos você entendeu o povo que esperava o povo que esperava esse espião esse espião você entendeu? porque também tinha menos rodeio e quando tinha os rodeios grandes estavam todos eles era meio que um circuito igual a Fórmula 1 né sim onde tinha estava todo mundo estava todo mundo Americana, Jaguariuna, Colorado Paranacite o Muarama estava meio todo mundo depois o rodeio começou cresceu demais e começou a espalhar espalhou muito e aí onde a gente perdeu o contato com o público o calor do público perdeu você entendeu? então você viu um cartaz o cartaz então como ele estava falando o cara olhava o que? ele olhava a companhia do rodeio a premiação ele nem sabia de nada mas ele via lá o cartaz e falava eita o rodeio que vai ter não sei aonde pelo cartaz que era o rodeio você entendeu? que era a comunicação que nem tinha rádio que era a comunicação a rádio tinha mas tinha a comunicação de quem não via rádio que nem todo mundo tinha rádio também não era um negócio fácil não de jeito nenhum hoje ninguém ouve mais por causa do celular mas é uma coisa que não tinha fácil o cartaz você passava no posto para você estava lá o cartaz então hoje eu enxergo o rodeio o seguinte muita gente está tendo o rodeio e está achando que a gente está forte mas não está na verdade você entendeu? esse outro lado aqui não está forte você entendeu? esse outro lado ele recuou e o lado do show ele tomou conta eu penso assim eu falo assim quem está dentro ali muita gente está dentro da internet está achando que está mas não está eu vejo até hoje nas redes sociais eu falo assim você não acha que deveria tirar o show do rodeio? aí eu falo assim gente fica quietinho deixa o showzinho lá que se ele sair não é também morto eu penso assim não sei o que você pensa eu? eu falo assim de jeito nenhum hoje o show que eu mando já foi a época do rodeio entendeu? a época do rodeio assim a época do rodeio é hoje mas passou esse calor entendeu? não vai acabar também porque só o show sozinho também alguns lugares dá certo e outros não também porque faz parte o problema é que continua o rodeio mas o show toma uma atenção melhor do público aí eu falo a verdade do seu o rodeio aqui foi criado para que o rodeio foi criado? ele foi criado com boia fria entendeu? com boia fria o rodeio nossa aqui com boia fria e com o homem sertaneiro do campo o homem sertaneiro do campo ele tem um dinheiro mas ele gosta de estar naquele meio você entendeu como é que é? de primeiro o que aconteceu? porque que ele era um rodeio assim do boia fria que eu falo o pior de fazenda né? é uma diária uma diária uma diária que o cara fazia ele levava a família dele a semana inteira do rodeio que era barato tipo 5 real você entendeu? ele fazia uma diária de 80 levava ali todo mundo levava uma casa no parque agora hoje aí o que que aconteceu? o show o show quanto o show também o show era o ultimo show aquele palco que você vê hoje o palco do artista era do patrocinador aquele palco era do peão da comissão do rodeio tribuna chamava né? tribuna tribuna ali tribuna grande o pequeno tribuna grande aí depois do show aí depois acabava tudo isso desligava tudo esses aparelhais tudo a queima de fogos rodou depois era pra lá na barraca na barraca lá carreta de trator carreta de trator F4000 você entendeu como é que é? era era os palcos que tinha depois entendeu? mas você pode olhar pra você ver tem lugar que nenhum presidente da festa pode ficar porque o artista não deixa ficar no palco não deixa não deixa nem presidente nem ninguém você entendeu como é que é? e esse foi chegando aí o que que aconteceu? nessa caminhada aí nessa caminhada o show foi vindo foi vindo foi vindo foi entrando o homem do campo aquele homem apaixonado que gosta do dinheiro dele não alcançou a bilheteria pra ele entrar você entendeu como é que é? então já veio já veio outra geração você entendeu? que é a geração do show que eu falo da meia-noite das onze horas da noite já veio essa outra geração e o show foi vindo foi impondo entendeu? portanto que dia você viu alguém do rodeio fazer alguém do rodeio fazer duas festas numa noite o que você viu? mostra pra mim um locutor e fala o locutor na rua aqui na rua ali na mesma noite o artista tem você entendeu? por que? porque no rodeio fica todo mundo radiano mas eu quero que você mostre pra mim um papel protocolado registrado em cartório entendeu? o seu ou de qualquer um eles tem entendeu? eles tem adiantado recebe adiantado pra depois trabalhar eles impusam isso ai as comissão entendeu? foi a própria as comissão que deixou acontecer isso ai e quando o rodeio quis fazer já era tarde já era tarde entendeu? então o rodeio é culateiro não adianta ser culateiro você não é culateiro você vai levar terra o lugar mais ruim é seu a poeira é sua não adianta ser culateiro você é culateiro você é ponteiro você está na frente então não adianta você querer ser ponteiro você ficar bravo depois que eles tem camarim que eles não deixam ninguém que eles não sei o que mas uai eles exigiram exigiram passou você entendeu? então não adianta o povo do rodeio estar na culata você entendeu? o povo do rodeio é o culateiro hoje foi o ponteiro foi o ponteiro já que negócio eu falei de você desligava tudo entendeu? eu vivia essa época depois que era se tivesse se tivesse se tivesse mas ali não ali que reinava ali era o peão a comissão patrocinadora eles reinavam eles reinavam ali naquele território ali era deles aquele território mas hoje não e aí os caras vem muita gente fica brava eu fico olhando não você vai aí os caras estão certos eles estão certos sabe porque eles estão certos? porque eles têm papel eles têm horário para eles trabalhar aqui trabalhar em outra festa você está entendendo como é que é? eles explodiram eles foram do lado deles olha o rodeio não tem energia que tem para a televisão que não tem um horário certo para acabar para começar você entendeu como é que é? e eles têm eles têm horário para você ver o horário deles é deles o show deles é 1h20 1h20 acabou nem 1h30 nem 1h30 se você roubar deles eles descontam você ainda e se você falar alguma coisa ainda eles te levam no pau ainda porque eles têm entendeu? tudo registrado tudo registrado não tem os horários deles ainda você vai pagar por isso ainda porque ele não cantou ainda esse pedaço ainda você vai ter que pagar ele ainda você entendeu? então eu achei que essa parte aí eles estão certos estão certos não está errado esse é o povo não pode se dormir não tem mais o tempo do faroeste já foi lá já foi passou não adianta falar e o negócio falou aí a coisa mudou o público era o cara que vinha da fazenda que tinha que levantar 6h para tirar o leite e hoje é o público do jovem universitário que nossa tia não vai levantar 6h não não vai vai ficar até 6h da manhã lógico ele vai dormir na hora que o outro e acordar e vai acordar na hora que o outro vai almoçar então quer dizer não tem jeito então essa ala está forte sim ficou forte de repente quem está dentro ali não está vendo mas ficou forte essa outra ala que nós estamos falando ela ficou muito forte você entendeu como é que é? hoje no rodeio no rodeio fica aí gente clamando falando tal tal mas poucos está achando que é muito mas é pouco não é pouca coisa não é muito quem está ali dentro está achando que é muito mas não é o outro lado é muito mais forte entendeu o outro lado é muito mais forte passou mais forte largou tudo para trás não estou falando isso é culateiro hoje o povo do rodeio a gente gosta do rodeio vamos rodeio mas é culata culata tem que ser culata poeira 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 os homens na frente o meu hotel é deles os camarim é deles você entendeu tudo é deles mas agora nos Estados Unidos você entendeu como é que é? o peão lá o que é que ele é lá? o artista é o ponteiro esse lado é o lado dele o tapete vermel quem pisa lá é ele você entendeu como é que é? eu não acho diferença em nenhum rodeio e quando tem show que nem vou lá os velhos você já foi também quando tem show vem lá aparece a carretinha do trator aqui é diferente coloca lá no meio não desce ninguém para a arena canta antes do rodeio cantou antes do rodeio 15 minutos 20 minutos não some é apagado é apagado é apagado o pilotão passa e quem desceu no carpete foi o peão não foi o cantor você entendeu? então tem que admitir o povo do rodeio não quer admitir isso aí você fica vamos vamos viver a realidade eu tenho essa consciência eu também tenho eu também tenho estou dentro eu fico olhando bicho demais você entendeu como é que é? então é o que eu estou falando com você aí o que acontece os caras não pegam cheque tem muitos rodeios que a gente vai você sabe que nem receber não é certo você não entendeu como é que é? se deu ruim não é que fica com prejuízo ah não mas eles não perdem eles não perdem eles não perdem entendeu? de jeito nenhum entendeu? você vê o tanto que cresceu pô tem que defender um lugar um lugar que está estou indo para Douradina hoje quinta-feira sexta-feira passado eu recebi já todo mundo recebeu que glória parabéns para Douradina parabéns recebemos que bom rapaz que bom mas é uma regra exceção exceção na regra quer dizer não foi só de você não eu acho que foi um tropeiro que falou para mim falou rapaz que benção que tomara que fosse tudo já fazia muito tempo que a gente chegava lá e na hora que chegava para dar bom dia já dava um envelope com o dinheiro aham primeiro dia aham e aí agora passou a pagar antes já não mas também não estou falando de toda festa tem muitas festas que a gente vai os pôr no sábado já paga e tal não estou tem tem bastante tem bastante a primeira maioria das festas que eu vou acho que 90% eu vou sabendo que não vai ter problema aham eu sei como é que é agora tem uns 10% eu passo um número e falo ai meu Deus meu Deus do céu você já fica preocupado ai vem aquele chequinho empregatado e não é culpa do cara é o que ele tem não é o que ele tem a gente não está julgando o cara o cara está fez aquilo para a gente poder trabalhar né só que você olha do outro lado o outro já levou primeiro você está entendendo? é sim e eu não fico olhando esse lado desse coitado ali o que ele fez só que o outro já pegou antes ele pegou antes é onde eu falo você pula a dele ele está levando terra terra grossa nos olhos entendeu? ele não está vendo você entendeu como é que é? entendeu? o cartucho dele está grosso nos olhos dele ele não está vendo ele não enxergou eu estava na expectativa dessa entrevista porque eu sabia que daqui é história é história boa é história verdadeira e o Elias é uma personalidade que eu gosto muito não a gente tem que falar a verdade você entendeu? a gente tem que falar o que está acontecendo né? eu estava conversando você tem que perder o medo das coisas né? e tipo assim às vezes falar uma coisa que é real não não estou mentindo estou falando a realidade entendeu? tem alguém que vai gostar tem alguém que não vai mas eu não vou preocupar porque eu estou falando a verdade entendeu como é que é? você pensa né? não é todo mundo também que tem que gostar né? não é todo mundo que é obrigado a gostar é o que a gente fala né? e pensa também né? hoje é uma parabéns para Douradinho né rapaz? que benção rapaz graças a Deus que Deus abençoe essa festa que sempre é lá é mas tem outras festas que pagam no sábado na quinta, na sexta, no domingo à tarde e tem outras também e se eu te falar outro negócio e tem muitas festas também tem muita gente dentro do rodeio também que você pode ir embora também tá? opa tem várias é também vamos falar também do outro lado não vamos jogar pedra não pode ir embora vou falar para você não tem problema hortigueira bom vai embora quatro dias está na conta porque também é questão de burocracia prefeitura, licitação não entendeu? então tem muitos rodeios que a gente vai embora tranquilo com a companhia Elias e daquela época assim falando um pouco de rodeio os touros assim como foi o touro mais touro mais difícil que você montou presenciou assistiu? não, teve bastante touro não é bom foi na companhia do Paulo Emílio mesmo sempre ele teve foi um homem sempre o seguinte ele começou acho que novato no rodeio mas sempre ele teve entendeu? toda a vida o Paulo Emílio vamos supor que eu vou do bipolar mas sempre da época eu conhecia assim que eu não vou gravar o nome mas sempre teve mas tinha muita coisa né Cona Chamego Cato Preto Cato Preto Himalaia não, toda a vida teve você entendeu? isso ai e outros tropeiros depois veio o Beto né Tribulado que os dois disputavam quando os dois estavam juntos o Beto Tribulado também teve tanto boi duro meu Deus do céu despaço sai de baixo nossa aquele despaço que não teve uma boiada tão violenta mesmo foi muito duro o Beto teve uma boiada não tinha um boi pulador era tudo ruim de montar né tinha mas era difícil né era um boi violento brabo, brabo de breto brabo lá fora uma boiada e rodei mesmo o Beto teve uma boiada onde aqui no Paraná que eu falei na verdade esse é o seu mito seguinte também teve muito boi duro também bom também mas todo tropeiro tinha uma boiada boa né não, todo mundo sempre assim investiu em qualidade de boi né só que assim depois foi perdendo a genética agora por último né eu falo eu falo eu converso com todo mundo a gente fala que naquela época o boi era mais duro e tal aí eu falo assim mas por que você fala que é mais duro que eu acho que hoje a boiada é até mais pulada eu acho que a fivela ser um juiz você sabe tinha muito boi de 39 38 que passava um ano derrubando todo mundo e era um boi bom pro tropeiro mas hoje eles já derrubaria a média da boiada já não era um boi interessante isso já não era um boi interessante por isso mudou muito né as coisas foram mudando foi mudando como eu estava falando tudo vai evoluindo né e se eu te falar a verdade você no rodeio sempre pra mim pra mim como eu falei pra você tudo isso o ponteiro do rodeio sempre vai ser o pião entendeu o tropeiro entendeu e o salvavidas os ponteiros do rodeio pra mim é esses aqui entendeu os ponteiros ali depois vem o juiz vem o comentário vem o locutor entendeu mas depois é que deles ainda mas o frenteiro pra mim o tripé o tripé ali pra mim é assim mesmo o tropeiro e o salvavidas o salvavidas entendeu é o cérebro do rodeio o cérebro do rodeio e pra mim é os artistas do rodeio você entendeu como é que é apesar de eu falar pra você que o outro está na frente como está mesmo mas eu estou falando a realidade mas pra mim na minha paixão é esses três aqui que que é os ponteiros do rodeio se fosse pra começar a sua carreira tudo de novo você faria tudo de novo eu faria porque eu amo é porque uma paixão nasceu em mim você entendeu cara e você é um cara sério não e eu vejo o senhor brilhar quando você fala isso eu amo eu odeio uma paixão entendeu apesar que eu falei pra você que não é que a gente a gente acaba perto da graça você entendeu porque você viveu muito a realidade você entendeu depois você acaba assim você chega vai ser pra mais todo esporte você imagina assim o cara que foi correu a formula 1 engatando 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e hoje é tudo no botãozinho praticamente vai piscar o cara que viveu aquilo eu acho que consertei a mesma coisa então aí você vai hoje você não tem uma prosa a mais você não tem um 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 presidente de uma festa mais pra você conversar ninguém conversa com ninguém mais a internet conversa então você você fica olhando aquilo ali você não enjoou você não cansou nem nada mas você acaba perdendo a graça você fala o que eu estou fazendo aqui? você entendeu como é que é? de primeiro não entendeu mas você é grato a fazer isso? muito, muito porque eu não falei pra você o que você ganhou você acha que você investiu bem? não o que eu eu não falei pra você eu vivo hoje eu não vivo amanhã nem ontem você entendeu? então hoje eu estou muito contente muito grato a Deus então o que eu não vou falar pra você o seu fui em algum lugar foi através de Deus e a dificuldade que teve lá atrás você entendeu como é que é? você é empresário hoje da Moda Cata esse Top Cowboys a loja é muito conhecida na região é porque você viveu lá atrás lá atrás também você andou no busão encontrou os carneiros na rodoviária um monte de carneiros tudo junto você entendeu como é que é? é o povo nosso é o povo nosso eu rodei assim eles querem ou não querem mas eles mandam tudo em rebanho qual foi o seu curso? você ganhou moto? ganhou ganhei você lembra? lembro 6 motos 6 motos você montou aqui em Colorado? eu montei em Colorado no Colorado primeira vez que eu montei aqui eu fiquei assim era uma vaga só pra dois entendeu? empatado e montou o Haddad é um peão antigo que montava o quartinho pedido na verde e amarelo ele montou e ganhou o quarto entendeu? assim vende pra mim e pra ele entrei na final de americano entrei na final de domantino você foi em todo o roteio que você quis ou ficou faltando alguma coisa? não assim isso tudo eu montei montei barreto montei tudo graças a Deus entendeu? não fui um peão bom mas vivi do rodeio você entendeu como é que é? vivi e vivi graças a Deus você acha que o rodeio acaba um dia? essa terra tudo acaba né? tudo essa terra aqui não vai ficar pra sempre nada aqui é eterno Deus falou que um dia ele vai voltar então um dia vai acabar né? você entendeu? mas por enquanto não demora isso aqui vai uma tradição uma tradição isso ai tem que vai ficar os apaixonados sobrevive você entendeu como é que é? rapaz tem um áudio muito bom eu estou gravando aqui pode ser que eu consiga esse áudio aquele áudio seu que você fala que o rodeio não pode pensar muito não pode ser muito certo não de jeito nenhum o cara do género o cara que não tem boi como é que um cara é certo que muito não boi senta a boca uma mãe que cai na cabeça do cara isso ai o rodeio eu canso de falar e falo sabe o rodeio quando morre alguém ó quantos anos de rodeio você tem? rodeio em 94 eu comecei então já tem acho que quase 26 anos 26 anos de rodeio quantos peão você viu morrer assim na sua frente? na minha frente? é sim é assim que você viu morrer assim pá o Zé Loco de 95 lembra o dente na minha frente agora você calcula para você ver ai você entendeu? ai você vê 26 anos quantos anos você tem uma carteira de motorista? de trânsito pra mim sim quanto você viu morrer no trânsito? no trânsito você entendeu como é que é? foi o amigo nosso e você acha que o rodeio o rodeio o género ele para não morrer ninguém para não morrer ninguém no rodeio tinha que morrer um peão por hora por hora cada hora um rodeio um peão por hora porque era um esporte violento você entendeu como é que é? não adianta o peão achar que ele tem mãe ou nada não que vai tacar por cima do breto vai tacar por cima da ponteira da arena mesmo porque é bruto é um animal selvagem entendeu como é que é? então você pode dar uma muito cara falar um boi pisou não pisou nada que pisou? ele é louco você entendeu? se pisar mesmo não tem jeito tem colete não tem nada gente a entrevista está tão boa mas tão boa que acabou as baterias tudo tínhamos que mudar de câmera e daqui a pouco eu chegar no rodeio não vou ter nem bateria mais para trabalhar mas enfim mas a história foi muito boa conversamos muita coisa legal muita coisa Nega Elias obrigado por me receber na sua casa coger um pouco da sua história eu que fico muito grato você entendeu? que você vinha aqui fico muito grato mesmo agradecido mesmo e ser a pessoa que você é e ser uma pessoa humilde e honesta você entendeu? no que você faz e você tem uma carreira muito brilhante pra frente ainda você deu mais do que você tem ainda entendeu? você sempre pode estar levando essa informação para aqueles que não não viveram que não viveu ainda tá? eu agradeço você ainda não é inscrito no nosso canal se inscreva porque uma entrevista bruta dessa aqui se você tivesse apertado a notificação lá naquele sininho você já receberia no seu celular o aviso que essa entrevista tinha chego então se inscreva no nosso canal Miguel Elias obrigado mesmo que Deus abençoe aí você por obrigado é tanta história que eu acho que eu vou pensar assim ó se vocês curtirem esse vídeo aqui der mil likes aqui eu vou voltar e vou continuar conversando com ele aqui e gravar outro vídeo então você vai continuar então obrigado um abraço hein opa até Douradina boa sorte pra vocês bom trabalho obrigado a todos pra todos se inscreva aí que vamos 2020 com muita entrevista o canal Dorgento que é forte hein eww